Boa noite a todos, paz de Cristo. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Compartilhar a palavra de Deus é sempre, em qualquer ocasião, uma alegria. Às vezes, quando a gente encontra alguns queridos servindo a Deus, e que é tão precioso a gente estar junto, e vocês não sabem, o pastor Silas contou a história, a versão deles, vocês vão acreditar mais nele, porque é o pastor de vocês, mas vocês não sabem o trabalho que deu para eu conseguir convencê-lo. Ele disse que a outra fase que ele fala é Deus está vendo. Não, a gente estava mesmo numa novela há muito tempo para encaixar isso, e eu estou feliz que deu certo realmente estar aqui com vocês, e poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Meu nome é Luciano Subirá. Antes que perguntem, Subirá é meu sobrenome mesmo. De vez em quando tem gente que chega para mim e diz, pastor, Subirá é tipo um nome artístico. Aí eu respondo, não, é profético. E às vezes eu tenho que postar o RG, que tem gente que não acredita. Mas eu sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e além do Ministério Pastoral, esse ano eu vou completar 25 anos pastoreando, mas além do Ministério Pastoral, eu gosto sempre de me apresentar dizendo que Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. Eu gosto sempre de dizer que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. E eu digo que quando a gente entende o funcionamento desses princípios e aprende a se mover dentro deles, isso vai fazer toda a diferença. E a gente tem se dedicado a ensinar essas chaves, vamos dizer assim, esses mecanismos do reino que podem te ajudar a sair de um lugar de mediocridade, onde alguns estacionam, para um lugar de vitória, que podem te ajudar a sair de um lugar de religiosidade, para um de intimidade com Deus, de um lugar de inoperosidade, para um de frutificação. E o nome desse nosso Ministério de Ensino é orvalho.com. O orvalho saiu de Deuteronômio 32.2, o cântico profético de Moisés, quando ele diz destile a minha palavra como orvalho. O ponto.com não está na Bíblia, a gente aumentou, para te remeter, em primeiro lugar, ao nosso site. À medida que os anos passaram, a gente teve que se adequar a todas as novas mídias, e além do site, a gente tem, com esse mesmo nome, um aplicativo gratuito, disponível para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, e ali a gente disponibiliza muito, mas muito ensino bíblico, no formato de áudio, de vídeo, escrita, artigos, estudos bíblicos, e tudo isso está à sua disposição de graça. O aplicativo é gratuito, o conteúdo, o material do site, todo à sua disposição, gratuito. E eu gosto sempre de anunciar primeiro aquilo que a gente oferece de graça, antes de anunciar o que eu trouxe para vender. Esse fim de mês de maio, saiu um livro novo meu, pela editora Ragnos, e eu lancei ele domingo passado, na nossa igreja, é novidade mesmo, e eu consegui trazer um tanto de livro hoje para aqueles de vocês que se interessarem. O título do livro é Até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Eu não sinto de Deus de pregar sobre o assunto, mas eu quero resumir e ver se eu te encorajo. Em janeiro de 2008, eu decidi buscar a Deus como eu nunca tinha feito na minha vida. Comecei o ano fazendo o maior jejum da minha vida. Foram três semanas só na água. Aquele ano eu decidi que eu ia ler a Bíblia várias vezes. Cheguei a ler a Bíblia duas vezes num mês. Eu resolvi separar tempo para orar e buscar a Deus. Eu achei que eu estava arrasando. Até que numa reunião nossa, o Senhor nos visitou de uma maneira muito especial. Eu lembro que o Espírito Santo me trouxe um sentimento de arrependimento muito forte, de não estar buscando a Deus como deveria. E eu fiquei indignado. Porque até aquele momento eu confundia paixão, interesse por Ele, com a performance da busca. E naquele momento eu falei, Deus, se depois de jejuar três semanas, de estar com a cara enfiada na Bíblia, noite e dia, orando, num ritmo que faz muito tempo que eu não fazia, eu falei, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? É lógico que a gente não verbaliza essas coisas para Deus, por temor. Mas o salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Então, você não precisa falar, sentiu, Deus ouviu. Pensou, Deus ouviu. Se você pensar em pensar, Ele já sabe, porque Ele é o Deus onisciente e presciente. E aquele sentimento veio, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? E foi a hora que o Espírito Santo falou ao meu coração, até que nada mais importe. Ele diz, quando você chegar ao ponto, onde não existe nada que concorra com a importância que eu tenho na sua vida, você chegou onde eu quero. Ele diz, por enquanto, você só fez, foi melhorar a sua performance de busca. O que é melhorar a performance? Jesus cita o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. A gente pode ter uma alta performance religiosa e um baixo interesse. Ao anjo da igreja de Éfeso, ele diz, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Era uma igreja de alta performance. Mas ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E depois daquele corretivo, daquela correção que Deus me deu, nesses dez anos, eu venho procurando trabalhar na minha vida esse assunto. E a soma de tudo isso acabou culminando no formato de um livro, que eu diria que é uma das mensagens mais importantes que Deus nos deu. Até que nada mais importe. No final da reunião, em algum lugar que eu não sei onde, vocês devem... Aqui embaixo, o livro vai estar à sua disposição e você pode adquiri-lo. Eu tenho certeza que é algo que pode fazer diferença na sua vida. Se você conhecer o irmão ao seu lado e achar que tem liberdade para isso, fala para ele, ativa aquele modo cara de pau e fala, deixa Deus te usar, vaso. Às vezes funciona e você ganha um presente. Às vezes funciona. Alguns precisam fazer um pouquinho mais de campanha. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Silas, de verdade, agora falando sério, uma alegria está aqui. Que bom que deu certo. Eu acredito que foi providência de Deus. Tem momentos onde a gente se sente no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E nessa noite, eu creio que o Espírito Santo quer não apenas trazer instrução ao seu coração. Eu creio que é uma medida, uma porção de Deus para ser liberada sobre nossas vidas. Quantos creem nisso? Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. O texto sagrado diz assim, No ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas os pés e com duas o ave. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse, eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, que enviarei. E quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa experiência que o profeta Isaías tem é uma experiência muito intensa, muito forte e muito marcante. Eu me lembro da ocasião, há vinte e poucos anos atrás, quando Deus me fez perceber esse texto e enxergar nele algo que até então eu mesmo nunca tinha enxergado ou percebido. Estava vivendo um momento de despertamento, do Espírito Santo me incomodando a entrar nesse lugar de querer experimentar mais da parte de Deus. Eu lembro que era uma época onde, além de todo aquele hábito, tempo com Deus, logo pela manhã, devocionar o diário, vídeo de oração, os cultos, parece que nada disso era ainda suficiente. Eu lembro que nessa época havia um grupo de irmãos na nossa igreja, que eram aqueles que a gente, lá no sul, a gente bota um apelido quando o crente é meio fanático. A gente chama de aleluiado. Então era daqueles aleluiados, tinha um grupo de irmãos, assim eles terminavam um culto, daquele culto bom, abençoado, está todo mundo feliz com o que deu seis, mas a gente começava a olhar um para o outro e a gente já entendia aquela troca de olhares. A gente sabia que logo depois do culto a gente ia improvisar, se não fosse uma vigília inteira, no mínimo uma meia vigília. Eu moro num lugar que, diferente de vocês, tem frio, frio de verdade. Quando eu falo frio de verdade, é quando a geada, pelo menos zero grau ou daí para baixo. Mas mesmo no inverno, eu lembro que a gente andava naquela época no carro com o que nós apelidamos o kit vigília. Então a gente tinha umas caixas de papelão, porque quando ia orar no meio do mato não tinha condição de ajoelhar no chão, era muito frio. A gente andava já com jaqueta, gorro, cachecol, luva, lanterna, para quando entrasse no meio do mato à noite orar. Era o kit vigília, cada um tinha o seu kit lá no bagageiro do carro. E era uma época onde a gente estava assim na pegada, realmente buscando a Deus. E um dia eu estou lendo Isaías 6, no meu tempo devocional com Deus pela manhã. E de repente, eu comecei a perceber a dimensão da experiência que Isaías teve. E eu comecei a avaliar o texto. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que ele teve uma revelação maior, ou mais profunda, ou mais abrangente de Deus. Tanto ele descobre algo da santidade de Deus, que ele não conhecia, como a visão da realeza, que não era uma revelação comum da parte de Deus. E aquilo começou a me chamar a atenção. Você entrar numa dimensão de revelação de Deus mais profunda, uma percepção maior do que aquela que você tem, já era interessante e atraente o suficiente. Mas a Bíblia diz que nessa visão, a base do templo, ou o limiar, a Bíblia diz que tremeu a voz do que clamava. Nós estamos falando de nada mais, nada mais do que as bases ou os fundamentos do templo. O templo era o que nós poderíamos classificar aqui de um coração religioso da nação. Tudo convergia para lá, todo o culto, a adoração, as orações a distâncias eram feitas, viradas e voltadas para o templo. Tudo convergia lá. E quando nós vemos as bases e os limiares do templo sendo literalmente chacoalhados, tremendo diante da voz de Deus, eu percebo algo que hoje eu classificaria como Deus estremecendo ou chacoalhando nossas bases de religiosidade. O que Deus chacoalhou não foi o culto, o que Deus chacoalhou foi a estrutura do culto. E muitas vezes eu e você nos envolvemos mais com a estrutura de uma vida religiosa do que com a própria essência dessa vida. E de vez em quando Deus tem que dar um chacoalhão, de vez em quando Deus tem que dar o que lá no sul nós chamamos de um presta atenção. E esse tipo de coisa aconteceu. Em terceiro lugar, eu percebo que a casa se encheu de fumaça. E todas as vezes que você lê na Bíblia sobre uma manifestação da glória de Deus, o que no Velho Testamento, no Hebraico, ele chamava de Achequina, manifestação da glória de Deus, a Bíblia fala ou de nuvem ou de fumaça. Isso as vezes me intrigava. Eu dizia, é quase como se Deus não quisesse ser visto? Ou será que é porque nós não podemos ver algo nesse ambiente de glória que vai nos chocar ou impactar? Mas a verdade é que Deus tem formas interessantes de trabalhar. Aliás, nós podemos dizer, muitas vezes olhando na palavra de Deus, que antes mesmo de trazer uma visão nova, as vezes Deus precisa confundir a velha. Aliás, esse fundamento de tirar o velho antes de trazer o novo, ele é corriqueiro nas Escrituras. Através do profeta Jeremias, Deus diz, eu te estabeleci para derribares e para edificares. Primeiro derrubo o prédio velho, depois levanto o novo. Eu te estabeleci para arrancares e plantares. Primeiro arranca a planta anterior, depois se planta a nova. E eu percebi que nesse ambiente, parece que muitas vezes Deus precisa mexer e bagunçar parte daquilo que a gente tem, que eu classificaria como a visão antiquada antes de nos introduzir num lugar profundo. Associando isso às bases do templo sendo estremecidas, você percebe que o que Deus quer fazer na vida do profeta Isaías é levá-lo muito além daquele lugar onde ele estacionou. E esse era o sentimento que eu tinha. Parece que no meu crescimento espiritual eu tinha alcançado um teto. Parece que tinha uma tampa e eu queria ir além daquilo, eu queria experimentar mais de Deus. E no meio desse desejo eu estou olhando para essa cena, Bíblia. O texto ainda fala de uma experiência mais profunda no sentido de transformação. Ele quando tem a visão da santidade de Deus, aquilo contrasta com a sua própria realidade. Ele enxerga a própria miséria a ponto de dizer, ai de mim que vou perecendo. Quando você pega lá desde os primeiros capítulos de Isaías, você vê o profeta batendo no povo, falando duro contra o pecado, sem dó e nem piedade. Ele começa dizendo, Israel, a forma como ele confronto é exatamente a seguinte, ele diz, o boi conhece seu dono, jumento seu possuidor, mas Israel não me conhece. Deus está dizendo, o meu nível de relacionamento com Israel e o nível de sensibilidade de vocês e a resposta para mim, está pior e mais abaixo do que o de um animal para o seu dono. E ele vai batendo duro, mas nesse momento, quando ele tem a visão, ele se nivela. O cara que estava batendo firme em todo mundo, ele se vê, a geração dos meus pais diria, como farinha do mesmo saco. Ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tipo, eu sou igual a essa turma toda, em quem até agora eu confrontei e eu bati. E é nesse momento de reconhecimento da sua fraqueza, da sua limitação, que a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa do altar e tosta a boca do profeta. Irmão, deixe-te dizer, ainda existe provisão de santificação da parte de Deus para as nossas idas. Ainda existe uma provisão transformadora de Deus para aquelas áreas de limitação que eu e você temos. Nós não podemos achar que o sobrenatural é só Deus suprir uma necessidade natural, talvez, física, mas não uma espiritual. E nesse momento ele tem essa experiência transformadora. O anjo diz, a tua iniquidade foi tirada. Basicamente, o que o anjo está dizendo, é, tu estava ruimzinho mesmo nessa área. Mas Deus interviu. Em outras palavras, você está liberado para crescer. Você vai avançar agora debaixo de um toque transformador. E ele tem essa experiência. Agora, não bastasse isso tudo. O versículo 8 chega, né, no que nós poderíamos classificar aqui, o clímax. Que é o momento em que ele ouve a voz de Deus. A quem enviarei. Quem há de ir por nós. Alguns dizem que esse foi o momento onde Isaías recebeu o seu chamado para o ministério. Eu me reservo o direito de discordar. Ele já estava no ministério. Ele já estava profetizando. Ele já estava servindo a Deus. Passou. O que é que aconteceu nesse dia, então? Nesse dia, ele tem uma percepção mais profunda do que realmente é o seu chamado. E de onde Deus quer levá-lo. E do quanto Deus deseja usá-lo. Porque nenhum de nós, querido, alcança a plenitude do que Deus tem da noite para o dia. Você tem exemplos. Olha, por exemplo, o ministério de Paulo. Ele vai numa crescente, progressiva, avançando para níveis cada vez maiores e mais profundos daquilo que Deus tem. E de repente eu comecei a pensar isso tudo numa experiência só. Uma revelação mais profunda de Deus. Deus chacoalhando as bases de religiosidade. Deus turvando a visão velha para trazer uma nova. Deus tocando uma área de necessidade, gerando transformação. E ainda uma percepção maior do chamado. E quando parece que eu comecei a enxergar esse bolo todo, eu falei, para Deus, eu também quero isso. Não precisa ser uma experiência igual a dele, não tem que ser uma visão como a dele. Mas eu quero esse nível de experiência. Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero romper, eu quero ir além. E eu comecei a orar em cima desse texto. E eu dizia, Senhor, me dá a minha versão dessa experiência. Me dá a capacidade de ir além enquanto eu orava. O Espírito Santo falou comigo, eu não te trouxe até esse texto à toa. Eu queria não apenas te inspirar com o resultado que você pode viver. Mas eu quero te mostrar o caminho para chegar lá. E de repente, eu comecei a perceber que diante de mim, eu tinha simplesmente percebido, encontrado o que Deus simplificou. Chamando de um caminho para se experimentar mais de Deus. E se tiver que dar um tema a essa mensagem de hoje, seria esse, experimentando mais de Deus. Se você não quer, é melhor sair agora. Porque o que você vai ouvir tem o poder de, dependendo como você reagir e lidar com isso, de te levar a um lugar mais profundo em Deus. Se você estiver feliz onde está, eu não posso fazer nada por você. Se você estiver desejando mais, eu quero que você perceba e deixe o Espírito Santo trazer aquela aplicação personalizada dentro de você, que só Ele sabe fazer. Às vezes a gente percebe pessoas no mesmo ambiente ouvindo uma mesma mensagem e cada um pegou aspectos muito diferentes, porque Deus sabe como trabalhar dentro de cada um de nós. Mas eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo, a uma experiência maior e mais intensa. Eu creio, falando a linguagem que meu filho usava quando era ainda adolescente, eu creio que dá para passar de fase. Era a linguagem do videogame, passar de fase. E nós podemos entrar num lugar mais profundo em Deus. Então, o que eu quero compartilhar com você foi um entendimento que tem me abençoado desde então. Não acredito que já cheguei aonde poderia chegar. Acredito que eu venho avançando e estou cada vez mais distante daquele lugar de onde Deus me falou e cada vez mais perto daquilo que Ele tem para mim. Mas eu acredito que essa correção, esse ensino, essa instrução e esse encorajamento que eu recebi pode te ajudar. A primeira coisa que Deus me fez enxergar foi a frase que Isaías usa logo no início do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Osías. Durante muito tempo eu achava que isso era mera referência cronológica. Por exemplo, eu não sei se você lembra, mas às vezes a gente dá um episódio e alguém consegue captar a data. Se a gente falar no ano do 7 a 1 da Alemanha, 2014, Copa Passada, às vezes você tem referência de um episódio que ele é citado mera e simplesmente como referência cronológica. Mas depois lendo e estudando a Bíblia eu percebi que essa não é uma referência meramente cronológica. Quase sempre no relato que você vai encontrar, começando de Samuel, mas principalmente 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Normalmente quando a referência cronológica se dizia no ano tal, do reinado de fulano de tal. Agora o ano em que Osías morreu, ele não estava reinando. Quem já reinava no seu lugar, mesmo antes da sua morte, foi uma sucessão antecipada, na verdade era seu filho. E ele já nem sequer estava no governo. Agora quando a palavra de Deus nos mostra, poderia dizer então no ano tal do reinado de Jotão, que era o filho de Osías, mas eu comecei a perceber essa frase, no ano em que morreu o rei Osías, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Eu comecei a perceber que a Bíblia na verdade está anunciando uma troca de um rei pelo outro. No ano em que morreu o rei natural, o rei da carne, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, o rei espiritual. Toda a revelação de Isaías que ele recebe da parte do senhor, normalmente a gente olha muito a parte da santidade revelada, mas toda a revelação gira em torno da realeza de Deus. Ele diz que Deus estava assentado num alto e sublime trono. O que é o trono? A cadeira dos reis, que normalmente se assentava nas audiências públicas. Ele diz, as orlas do seu manto enchiam o tempo. Que manto é esse? O manto real, que se usava nessas audiências públicas. Ele na verdade, ele está enxergando e entrando no lugar de uma revelação de Deus como rei, que substitui a visão que ele tinha de um outro rei. E a única forma de nós entendermos essa substituição e o seu simbolismo, é quando a gente deixa a Bíblia explicar a Bíblia. O que o nome Isaías, para mim e para você, não significa muita coisa. Para aqueles de nós, estudamos um pouquinho mais a história dos reis de Israel e de Judá, essa era a época do reino dividido, talvez ainda faça pouco sentido, mas não muito. Porque a gente estava completamente fora do contexto cultural. Mas o Isaías não foi um rei qualquer. Talvez depois de Davi nunca houve um conquistador, um general de guerra, que tenha levado a nação a um patamar tão alto de domínio, como o Isaías fez na sua geração. Ele era alguém que assume uma nação quebrada, falida, fraca e a transforma em uma das maiores potências dos seus dias. Nós vamos ler um texto ao Bíblio que mostra essa força que ele tinha. O Isaías se tornou o que, eu não teria medo de rotular um herói nacional, para os seus dias e para a sua geração. Alguns anos atrás, a gente assistiu a Venezuela chorando a morte do Chávez. E a maioria de nós se perguntava, estão chorando exatamente o quê? Mas para eles, aquela turma que chorava, era a perda de um herói. Era assim que eles olhavam para ele. Agora, o Isaías, irmão, não manipulou uma mídia para parecer ser herói. Ele, de fato, tinha um alto nível de reconhecimento pelo que ele fez pela nação. E fez, nós vamos dizer isso, com a bênção de Deus. Fez não na força do seu braço, não por si mesmo. Agora, há um momento crítico na perda de o Isaías, onde Deus decidiu revelar e mostrar algo. E foi o entendimento do que o Isaías segura, que começou a me trazer uma percepção de algo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Então, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no 2º Livro de Crônicas, no capítulo 26. Se tiver como abaixar um pouco o meu retorno, eu acho que eu vou dar menos trabalho para vocês com o microfone. 2º Crônicas, capítulo 26. Pode quase zerar aqui, tá? A partir do versículo 3, o texto diz assim, O Isaías tinha 16 anos, quando começou a reinar e 52 anos, reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram a Masias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dizem que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A NVI traduziu essa frase dizendo, Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir isso comigo? Diga, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 6 começa a descrever a prosperidade. Saiu e guerreou contra os ciristeus, quebrou o muro de Gátio, de Jábni, de Asdode. Ele ficou cidades no território de Asdode, entre os ciristeus. Deus o ajudou contra os ciristeus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meonitas. Os amonitas deram presentes aos ías, cujo renome se espalharam até a entrada do Egito, porque tinha se tornado extremo forte. Deixa eu fazer uma pausa. O Egito, na antiguidade, foi uma das maiores potências econômicas, militares, que se teve conhecimento. Quando a Bíblia diz que ele se tornou extremo forte, e que o seu renome, a sua fama, foi até a entrada do Egito, é uma linguagem figurada para dizer que, durante os seus dias, ele manteve o Egito do quintal para dentro, do portão para dentro. Ele não conquistou o Egito, mas não deixou o Egito conquistar mais nada. Quem mandava no pedaço do portão, da entrada do Egito para fora, era ele. Então, essa descrição seria semelhante a se a gente usasse uma linguagem dessa hoje para se referir aos Estados Unidos, uma potência mundial. Manteve eles do quintal para dentro. Vamos continuar lendo. Verso 9. Também edificou os ías torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. E também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales, como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele levantou também a economia. 11. Tinha também os ías, um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Geel, e Mazéas, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, isso aqui era só a tropa de elite. O texto diz que era de 2.600 homens, debaixo das suas ordens, dessa tropa de elite. Havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes os ías para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas, para tirar pedras. Você não vê em nenhum outro lugar da Bíblia uma organização de exércitos, como a de os ías. Vamos lá, verso 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras, e divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Uma outra versão diz, foi extraordinariamente ajudado. Agora perceba o final do versículo 15. Até que se tornou forte. E o versículo 16 começa o anúncio da desgraça. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se, outra versão diz, corrompeu-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Antes de falar do que ele fez, eu quero que você olhe para cá um instante. O Zias foi alguém que prosperou, não pela sua habilidade, não pela sua capacidade. A Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado. A Bíblia diz que porque ele buscou o Senhor, foi Deus que o fez prosperar. A Bíblia diz que Deus o ajudou contra os seus inimigos. O cara toma uma nação quebrada e a transforma, talvez, numa das maiores potências dos seus dias, debaixo do favor de Deus. Ele está buscando a Deus e recebendo algo de Deus. Mas a verdade é que depois de alcançar de Deus o que queria, ele simplesmente deixou Deus. O Zias, talvez, possa ser classificado como uma das pessoas na Bíblia que mais encarnam, o que eu chamaria da busca interesseira. Uma das pessoas que talvez mais reflitam aquele comportamento de fazer de Deus um trampolim para chegar onde quer. E não tem nada de errado você buscar Deus e a intervenção de Deus. Eu quero deixar bem claro que eu não vim falar contra isso. Mas quando nós buscamos Deus unicamente, porque queremos alcançar algo para depois descartá-lo, nós estamos entrando numa rota suicida. E acredito que eu e você precisamos entender, quando a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei o Zias, não é meramente a pessoa, é o que ela simboliza. O Zias simboliza a busca interesseira. E no dia em que o Senhor começou a falar comigo, que se nós queríamos experimentar mais de Deus, algo precisava mudar na motivação da nossa busca. A primeira coisa que a gente costuma fazer, porque Jesus disse que é mais fácil ver o cisco no olho do irmão do que a trave do nosso. A primeira coisa que a gente costuma fazer é sempre pensar que tem alguém pior do que nós. E eu falei, é verdade, tem muita gente buscando a Deus de forma interesseira, mas em um momento em outro eu estava pensando em mim, estava pensando nos irmãos abençoados da igreja. Eu falei, tem uns camarada, porque, gente, todo lugar, desde que o homem é homem, que a humanidade existe, o comportamento é parecido. A Bíblia diz que dez leprosos vieram até Jesus. Todos os dez foram curados. Mas a Bíblia diz que só um voltou para agradecer. E quando o Lucas 17 nos fala desse um que voltou para agradecer, o interessante é o desabafo que Jesus faz. A Bíblia diz que Jesus olha para esse um e diz, onde é que estão os outros nomes? Não significa que ele era o líder do sindicato dos ex-leprosos restaurados. Mas quando Jesus está perguntando, não está jogando a responsabilidade sobre ele, mas ele está desabafando. Por que é que os outros não voltaram como você voltou? Jesus está dizendo, a maioria deles, depois de ter recebido a bênção que queria, ignoraram a minha pessoa. Só você entendeu que o que eu dei no início era apenas o começo, é algo muito maior que eu tenho para oferecer a você. E a gente percebe isso, querido, seja com os dias, seja olhando o que a Bíblia diz a respeito desses leprosos. Eu comecei a me lembrar de muita gente. Gente chegou na igreja quebrado financeiramente, mas depois que deu a volta por cima, sumiu. Gente que chegou com o casamento arrebentado, sendo um milagre, e depois que garantiu a sobrevivência, se não fosse a alta qualidade, no mínimo a sobrevivência do casamento, desapareceu. Eu comecei a lembrar de gente doente, que depois de ter sido curada, sumiu. Eu comecei a pensar num monte de coisa. Eu me lembrei daquela vizinha que eu sempre chamava para ir à igreja e nunca podia, até o dia que apareceu uma macumba na porta da loja dela, e ela me liga desesperada, pastor, ora comigo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Sabe quando você fica até suspeitando? Deu tanto trabalho até hoje, e agora está assim tão fácil. Mas quando eu cheguei na loja dela e vi a macumba lá, eu falei, na verdade, tu estava, era morrendo de medo disso, né? Eu estou, pastor, eu estou. E sabe, não tem nada de errado uma hora dessa pessoa pedir ajuda. O problema é quando ela simplesmente pensa, eu preciso de Deus para resolver um problema. Mas depois que o problema estiver resolvido, Deus não vai ter mais espaço na vida daquela pessoa. Eu comecei a lembrar dos jovens da nossa igreja. Naquela época, hoje em dia, você tem vestibular, tanto no meio do ano como no fim. Naquela época era só no fim do ano. Irmão, quando ia chegando o fim do ano, era um avivamento na juventude da igreja. E aproximando a época de vestibular, os caras pediam a chave da igreja, passou a querer morar às cinco da manhã. Era um avivamento. Mas depois que os caras entravam na faculdade, esquecia de Deus, esquecia que era crente, esquecia tudo. E eu estou lá pensando em todo mundo, até que o Espírito Santo falou comigo. amigo, eu não estou tentando falar dos Uzias dos outros. Ele falou comigo, eu quero falar dos seus Uzias. E eu levei um susto. Meus Uzias? Tem Uzias aqui não. Eu não sei de onde a gente tira essa ideia, de achar que pode discutir com Deus. Ele nunca está errado. Ele sabe tudo. Mas a gente ainda discute. Não, não, aqui não tem Uzias não. Aqui é cristianismo, ISO 9000, não sei das quantas. Está tudo legal. Irmão, enquanto eu estava falando que não tinha Uzias. Eu não vou chamar isso de uma visão. Vai que tem algum saduceu no nosso meio que não creia nas visões. Então vamos respeitá-los. Mas eu diria que no mínimo foi uma memória turbinada pelo Espírito Santo. Porque eu assisti de novo um episódio da minha infância. É mais do que uma lembrança. Eu vivi aquilo com todas as cores, sentimentos. Esses dias alguém falou, pastor, isso aí já é 6D. É o mais alto nível, é sensitivo que alguém pode ter nisso tudo. Mas qual era a experiência? Eu ainda era garoto. Eu devia ter alguma coisa entre 10 para 11 anos de idade. Provavelmente 11. Eu sou filho do meio de três homens. Meu irmão mais velho, Adriano, era dois anos mais velho que eu. Era não, ainda é até hoje. E meu irmão Paulo mais novo, dois anos para baixo. Então a gente era escadinha, de dois em dois tinha um. E eu era o do meio. E tinha uma cena que repetia sempre. O mais novo, como um bom caçula, ficava irritando e provocando o mais velho. Mas meu irmão mais velho era assim, ele ia segurando, segurando. Uma hora que estourava, ninguém segurava ele. E eu ficava dizendo para o mais novo, para, que você vai tirar ele do sério. E depois que você tirar ele do sério, ele quase te mata, porque você não consegue segurá-lo. Então, eu estava perto dos dez. Eu sei, talvez até onze, porque meu irmão, entre doze e treze anos, ele já tinha corpo de adulto. Ele já era do tamanho que é hoje, com o corpo que é hoje. Ele desenvolveu muito prematuro. Então, você imagina um cara que já tem corpo de homem. E o caçula, talvez, com oito, nove anos, aquele, além do corpo de criança, ele era o mais magrinho, o mais franzininho de casa. Então, quando ele tirava o mais velho do sério, ele quase morria, de tanto que apanhava. E eu ficava com dor de ver ele apanhando daquele jeito, entrava para ajudar e apanhava junto. E eu dizia, eu não fazia nada e tinha que apanhar junto. E aquele negócio foi me cansando. Nesse dia, eu falei, para de mexer, que eu não vou mais tentar te salvar. Porque toda vez, você não me ouve, eu apanho junto. E ele continuou provocando, provocando. E o mais velho perdeu a paciência. Quando perdeu, parecia uma fera que escapou da jaula. E foi para cima dele. E o mais novo achou que ia conseguir correr e não conseguiu. Porque ele cercou, ele para o canto da sala, ele não tinha para onde correr. Quando eu olhei, apesar de estar com raiva do mais novo não ter me ouvido, eu também fiquei com dó. Porque eu pensei, está morto. Isso tudo, que era tudo crente, está aí, irmão? Eu pensei, está morto. E é lógico que papai e mamãe nunca estavam em casa nessa hora, porque senão não era desse jeito que acontecia. E eu pensei, como é que eu posso salvá-lo sem apanhar junto? E me deu uma ideia que eu achei que era brilhante. Falei, vou distrair o touro para ele vir em cima de mim. Eu corro, escapo para um lado, meu irmão para o outro. Eu lembro que era uma tarde quente, nessa época eu morava no interior de São Paulo. A gente, garoto, tudo só de short, bermudo. E eu lembro que eu dei um tapa nas costas do mais velho. Mas daqui era assim, deixar o carimbo, a marca da mão, bá! E bati e corri, irmão. Só que eu lembro, eu era, nessa época, acredito, eu fui mago, eu era o que má corria ali dos irmãos. Mas enquanto eu saí correndo, dei a volta pelo sofá, meu irmão já saiu correndo, pulou por cima, já quase me pegou na primeira, eu escapei por pouco, e tudo que eu mirava era a porta do nosso quarto. Eu pensava, eu tenho que passar e trancar. E eu lembro que, nessa corrida, o corredor de casa não era grande, devia ter uns cinco, talvez no máximo, seis metros entre a sala de jantar e tinha um corredor, a porta do banheiro aqui à esquerda e a dos quartos no fundo. Era dois quartos na casa, naquela época era assim, quarto dos pais, quarto dos filhos, não tinha mais do que isso. Tinha suíte, tinha nada disso. E eu saí correndo. Quando eu entrei naquele corredor e ele atrás de mim, eu vi uma vassoura esquecida. A nova geração não é muito diferente da velha. Papai ou mamãe mandava a gente ajudar a limpar a casa, a gente farria uns dois metros e encostava para descansar. Então, eu não sei quem que deixou a vassoura ali para descansar, mas a hora que eu passo correndo e vi a vassoura, foi reflexo. Eu nem pensei, foi instintivo, correndo do jeito que eu estava e até hoje eu não sei como num corredor apertado eu fiz isso, mas correndo eu passei a mão naquela vassoura no cabo e correndo eu peguei, virei e joguei, só para atrapalhá-lo, para eu tentar ganhar tempo. E até hoje não sei como deu tão certo, ou na verdade tão errado, porque eu consegui pegar aquela vassoura correndo, virar ela e jogar. E ela foi reta assim, que nem aquele arremesso de dar. E meu irmão, que estava pouco atrás na corrida, a ponta do cabo de vassoura pegou no pescoço dele, no gogó. Eu só lembro dos pés levantando e ele caindo de costas. E essa pancada com ele correndo empurrou esse gogó dele para dentro e ele não conseguia respirar. Ele começou a se debater no chão, eu vi que ele foi mudando de cor e me deu um desespero, eu queria ajudá-lo, mas eu pensava, se for teatro também ele me pega. Pensa o desespero. Mas na hora que eu vi ele mudando de cor, se debatendo, com a mão no pescoço, eu lembro que eu entrei por aquela porta do banheiro que eu não tinha reparado nela antes, fechei por segurança, tranquei, e aí eu dobrei meu joelho. E ali de joelho dobrado, eu falei, Deus, não deixa meu irmão morrer, não deixa. Eu não quero ir para a cadeia, acho que não estava nem preocupado com ele, era comigo. E aí, ajoelhado, eu comecei a implorar, Senhor, se o Senhor curar ele, eu nunca mais brigo com ele. Você já viu umas promessas para Deus? Eu estava ainda de joelho, pedindo para Deus, se o Senhor curar, eu nunca mais brigo. Irmão, eu vi que a oração tinha sido atendida, porque meu irmão deu-lhe um chute na porta, e a hora que eu vi que ele estava vivo, irmão, nem terminei a oração, eu levantei e falei, deixa quieto. Aí eu chuto a porta do lado de cá, pega eu! Gente, eu nem lembrava, eu devia ter 10, 11 anos de idade, mas o Espírito Santo me fez assistir aquela cena, e eu me senti ridículo, me vendo de joelho, prometendo para Deus se ele fizesse algo, mas daqui a pouco conseguiu o que queria, tipo, esquece. E eu fiquei tão chocado, envergonhado com o que eu vi, mas ainda tentei me defender. Falei para Deus, mas eu era uma criança, tipo assim, dá um desconto. E o Espírito Santo falou comigo, vamos para a sua vida adulta. e de repente ele me fez ver, eu passava na minha adolescência, dos 15 até perto dos 18, eu ficava horas trancado no meu quarto, em oração todos os dias. E o Senhor me fez ver essa época do quarto, de oração, já na adolescência, buscando a Deus horas todos os dias. E o Senhor me disse, você gastava horas orando todos os dias, e você hoje já não fica o mesmo tempo por lá. O que é que mudou daquela época para hoje? Falei para Deus, eu casei, eu tive filho, eu fui pastorear essa igreja sua, que dá um trabalho danado, eu viajo pregar pelo Brasil e o mundo, e eu comecei a dar um monte de desculpas. E o Espírito Santo diz, essa é a desculpa que você resolveu acreditar. Ele diz, eu vou te dizer o que te tirou daquele quarto, você passava lá horas e horas, todos os dias, o que você queria é o sobrenatural. Mas quando você começou a ver milagres, e as manifestações dos dons, e conseguiu o que você realmente queria, que não era a minha pessoa, era o que eu poderia fazer, você já não tinha mais interesse nenhum de estar naquele quarto. E de repente a casa caiu. O que eu comecei a enxergar, quando Deus mostra, que Ele não só fala, Ele te faz enxergar e entender. E pensa num cara que se sentiu envergonhado aquele dia. Aliás, tenho vergonha até hoje. Quando eu lembro da vergonha que eu passei, ainda sinto vergonha. O que muitas vezes eu e você não conseguimos enxergar, que pode haver um elemento de busca e interesseiro. Então deixa eu te dar um exemplo de algo. A gente normalmente é empolgado para usar o Jacó como uma inspiração para buscar a bênção de Deus. Irmão, eu quero que você creia que Deus tem bênção para você. Eu não vim falar contra isso. Então, não precipite, espero eu chegar no fim. Mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos amadurecer na motivação da nossa busca. Eu creio que o cristianismo é um relacionamento extraordinário com Deus, marcado pelo sobrenatural e pelas intervenções de Deus na nossa vida. Eu não quero parecer que eu estou falando contra a intervenção nem contra a bênção de Deus. Amém? Mas eu e você, na hora de falar da bênção, a gente é empolgado com o Jacó. Porque Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Não é verdade? E a gente empolga. A gente, vamos pensar friamente no que Jacó fez? Quando a Bíblia diz que era o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor. É o que na teologia a gente chama de uma teofania, uma aparição do próprio Deus. Aí, Jacó fala para o anjo do Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoare. O que ele está dizendo? Depois que me abençoar, vaza. Basicamente, ele está dizendo o que eu quero é a bênção, não é você. Depois que você me der o que eu quero, pode ir embora. Eu não vou fazer questão nenhuma. de segurar você depois disso. E quando você pensa friamente no que Jacó fez, não era para a gente estar tão empolgado dizendo que Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, e a gente pensando em só fazer a mesma coisa. Talvez a gente deveria falar mais, se inspirar mais no Moisés. Deus chega para o Moisés e diz, não aguento mais esse povo pecando, quer saber de uma coisa, Moisés? Eu não vou mais no meio de vocês. Eu vou retirar a minha presença, mas para não deixar vocês na mão, meu anjo irá à frente de vocês. Agora era um anjo. Ele vai operar sinais, milagre, vai resolver os problemas de vocês, vai introduzir vocês na promessa, vocês vão ter a bênção, mas não vão ter a minha presença. Sabe o que Moisés diz para Deus? Se o Senhor não for subir conosco, não nos faça sair deste lugar. Sabe o que ele está dizendo? É ruim que nós vamos trocar a sua presença por uma bênção qualquer, por uma promessa herdada, o que nós queremos é maior do que a bênção, o que nós queremos é o abençoador conosco. Agora, por que a gente é mais empolgado com Jacó do que com Moisés? Porque de alguma forma, Jacó nos reflete muito mais. E Deus naquele dia começou a falar, o meu coração, você quer entrar nesse lugar, nessa dimensão de experimentar mais, os dias tem que morrer. Quem os dias, querido? É a busca interesseira. É aquela busca que não é a presença pela presença, é o que a presença proporciona, é o que Deus pode dar. E quando eu comecei a entender isso, algo começou a mudar, não só na minha mentalidade. Irmão, você olha a geração que perdeu a arca, o que era a arca? Era o símbolo da presença de Deus. A geração de Eli perdeu. Foi dito, na hora que nasceu o neto de Eli, Cabode, foi-se a glória de Israel. Eles perderam. A arca simbolizava a presença de Deus. Quando Israel levantava acampamento, Moisés dizia lá em Números 11, Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os teus inimigos. Quando a arca, que era a primeira a parar, estabelecia acampamento e dizia, Vem, Senhor, e encontra repouso entre os milhares do teu povo de Israel. Eles reconheciam aquilo como símbolo da presença. Agora, a geração de Eli, Siló, que era o lugar onde estava o tabernáculo, a Bíblia diz que a tenda estava caída, os filhos de Eli se prostituíam à porta do templo, ninguém estava honrando ao Senhor. Aliás, Deus diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. E aí eles entram em guerra com os filisteus, perdem a primeira batalha, e na hora do aperto, alguém lembra, vamos trazer a arca de Deus. Será que eles queriam a presença? O que eles queriam, era o amuleto, era o resolve tudo, era aquela coisa mística em volta da arca, que resolveria o problema deles. Mas a Bíblia diz que quando a arca chegou à terra, estremeceu com júbilo. Agora, irmão, deixa eu te dizer, verdadeira adoração não é barulho, verdadeira adoração ao ambiente, onde não se diga de nós, o que Isaías falou daquele povo, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Porque muitas vezes a gente faz o barulho, mas não há um coração inclinado, não há um coração que se aproxima de verdade. E o que aconteceu? Eles entram em batalha, perdem a próxima batalha, e ainda perdem a arca, entendendo de ramê. Agora, nós sabemos que para experimentar mais, tem que se livrar de Uzias. Nós sabemos que Uzias representa a busca interesseira. Agora, qual a lição prática que eu e você precisamos receber aqui hoje? Como, com o perdão da palavra, como o miserável de Uzias morre? Como é que a gente se livra dele? Então, vamos voltar em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Versículo 16, que foi onde nós paramos. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. Guarde isso. Para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, sou um sacerdote Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Vamos fazer uma pausa. O camarada buscou o Senhor, e porque buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu creio que Deus quer fazer cada um de nós prosperar. Eu creio que a busca ao Senhor pode nos levar lá. Agora a pergunta é, o que nós estamos buscando ao Senhor? É só para chegar nesse lugar, e depois dizer para Deus, muito obrigado, tchau. como eu e você podemos descobrir se tem Uzias na minha e na sua vida? É só olhar para a sua vida de oração. Aliás, quando a Bíblia diz que o problema dele, irmão, a Bíblia não diz que ele roubou, não diz que ele adulterou, não diz que ele fez nenhuma coisa, que aparentemente a gente é considerada terrível, mas ele bagunçou a oferta de incenso. O que a oferta de incenso figura? Desde o Salmo 41, quando a Bíblia diz, suba-te a minha oração como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Até o livro de Apocalipse, quando João vê o incenso sendo oferecido diante do trono de Deus, e ele diz lá em Apocalipse 5, 8, que o incenso são as orações dos santos. Nós vemos uma figura, que define o que é a oferta de incenso. É a via de oração do crente. Onde eu e você vamos descobrir os dias da nossa via de oração. Quando você gasta tempo com Deus e oração, a maior parte do tempo que você está laurando, qual é o seu foco? É tentar desfrutar a presença dele, é tentar apreciá-lo, usufruí-lo, ou é apenas pedindo por aquilo que ele pode fazer. E não estou dizendo, irmão, para não pedir. Foi o próprio Jesus que disse, pedi e recebereis, até agora nada pedisse em meu nome, pedi para que a vossa alegria seja completa. Não estou falando contra o pedido. A pergunta é, o que atrai a mim e a você? Porque o ponto, não é como eu e você chegamos a Cristo. A gente tem uma mania de repetir tanto a frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor, que já quase virou o versículo Bíblico. Mas na real, irmão, não conheço um que veio pelo amor. Eu tinha três anos de idade quando me converti, três, irmão. Tinha nem feito nada errado direito ainda. Mas sabe por que eu me converti? Passou se eu estava sofrendo? Não. Mas alguém falou para mim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Falei, eu não sou besta, não quero ir para o inferno. Me dá Jesus. Irmão, não aceitei Jesus porque eu amava. Eu nem conhecia Ele. Eu aceitei Jesus porque eu precisava de alguma coisa dEle. Mas depois, eu pude aos poucos, depois de tê-Lo aceitado por interesse, eu pude aos poucos começar a descobrir quem era Jesus. E é quando a gente começa a descobrir quem Ele é, que a base do relacionamento pode, mudar. Sabe, querido, o problema é que as pessoas confundem alguns textos da Bíblia, onde Deus está corrigindo alguém que já devia ter maturidade, com outro texto que fala outra coisa, de alguém que não pode ter maturidade. Paulo diz, quando eu era menino, falava com o menino, agia com o menino, pensava com o menino, primeiro os Coríntios 13 e 11. Mas logo que cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino. Quando a gente prega esse tipo de coisa, eu vejo uns crentes por aí, tem que bater mesmo, essa igreja que faz campanha, faz isso, aquilo. Falei, quem foi que disse que não é para fazer? Jesus mandou pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios, Ele ministrava boa parte do tempo a necessidade das pessoas, e Ele mandou a gente fazer a mesma coisa que Ele fez. Não adianta você tentar tirar do Evangelho essa parte da bênção, não é isso que eu estou tentando fazer. A questão é, quando a gente não tem maturidade, ainda não conhece, a gente vai vir por causa disso. A questão, depois com o tempo, é o que faz com que eu e você permaneçamos. Porque quando Jesus multiplicou pães a primeira vez, a Bíblia diz que a multidão queria vir fazer dEle rei, está lá em João 6. Mas aí, na hora que o povo quer fazer dEle rei, por que eles estão pensando? Acabaram-se os nossos problemas, Ele vai dar comida o tempo todo, Ele vai melhorar a nossa qualidade de vida. Aí Jesus começa a dizer assim, não comer a minha carne, não beber o meu sangue. E Jesus começa a falar de um nível de compromisso que os caras dizem, é ruim, é duro esse discurso. E a Bíblia diz que alguns começaram a ir embora. E quando esses alguns começaram a ir embora, Jesus vira para os doze, e diz, porta da rua, serventia da casa. Talvez na sua tradução esteja mais bonito. Ele diz, quereis porventura também vós, retirar-vos? Ele está dizendo, quem quer seguir, pode ir atrás do outro. Pedro naquele momento olha para ele e diz, para quem iremos nós? Só tu tem as palavras da vida. Sabe o que Pedro estava dizendo para ele, é bom comer o pão que o Senhor multiplica, mas nós não estamos aqui só por causa de pão. Nós enxergamos em você algo mais, algo mais profundo, algo maior. A questão é que ele não é como nós viemos, é como nós vamos permanecer. Minha filha fez, esse mês, 17 anos de idade. Ela estava uma moça, uma mulher, adulta, mas quando ela tinha uns 4 anos de idade, eu ainda consigo me lembrar assim, clara e nitidamente. Um dia eu estou sentado no sofá da sala de casa, ela vem e senta no meu colo, ela pega na minha bochecha, e ela começa, aquele, aquela enxurrada de elogio, você é o melhor pai do mundo, o pai mais lindo que existe, aí ela me abraça, ela me beija, aí ela elogia mais, e abraça mais, e beija, irmão, eu só estou esperando. Depois de uns 2 minutos da sessão de elogio, ela estende a mão e diz, pai, dá 2ão? Lá no sul, não tem a mania de dizer 5ão, 10ão, 20ão, não sei se a gente quer que o dinheiro vale a mais, não é? Mas ela diz, me dá 2ão? Irmão, eu sabia que aquilo tudo era uma bajulação para arrancar o dinheiro, mas sabe o que é interessante? Eu puxo a carteira, tiro e digo, toma logo 5, e ela sai toda feliz de um lado e eu do outro, mesmo sabendo, que aquilo tudo era pura manipulação. Por quê? Eu não posso esperar a maturidade, da criança de 4 anos, mas se ela tentasse fazer isso comigo hoje, o negócio ia ficar feio para o lado dela. O que eu ia dizer para ela, ei, eu sou seu pai, eu não sou só um banco que financia você. quem consegue entender a diferença? Quando o meu filho era criança, hoje já está adulto e casado, mas até aquela fase ali, eu acho que era dos 3 anos, perto dos 4, eu lembro dele gritando no banheiro, pai, ei, ou mãe, ei, vem me limpar. se ele gritasse isso hoje, com 20 anos de idade, casado, eu dava nele. Porque aquilo fazia sentido quando ele tinha aquela idade, mas não faz mais sentido hoje. Então, quando o Paulo está dizendo, quando eu era menino, ele está falando de um lugar de maturidade espiritual. O problema é que a maioria de nós acha que deveria permanecer criança para sempre. Quando Deus está dizendo, eu tenho algo muito maior para você, eu tenho algo muito melhor para você, e sabe, querido, eu quero te dizer, continue crendo pelas intervenções de Deus, mas não busque a Deus, só por causa disso. Porque quando eu olho para aquela geração de Eli, que buscou só o que Deus podia fazer, foi a geração que acabou perdendo quem ele é. Quem busca a Deus só pelo que ele faz, vai acabar deixando de desfrutar quem ele é. Mas quando eu olho para a geração de Davi, e vejo ela focada em buscar a Deus pelo que ele é, é inevitável, que você então também vai desfrutar daquilo que ele faz. Outro dia uma pessoa chegou para mim, lá na minha igreja, falou, pastor, me ensina as mães, pastor. Falei, as mães do que, criatura? Ele falou, pastor, me ensina o que eu preciso fazer. E eu ficava olhando para ele, eu estava tentando entender do que você está falando, criatura. Ele falou, pastor, eu sou um homem abençoado. Me ensina a correr atrás da bênção também? Eu falei, eu não posso te ensinar isso. Não é justo o senhor ficar só para você. Falei, não, irmão, não posso te ensinar isso, porque eu não sei o que é isso que você está falando. Não, pastor, eu vejo a sua vida, a sua família, tudo que o senhor bota a mão, é abençoado, me ensina. Eu falei, eu não posso te ensinar o que eu não sei. Eu falei, eu nunca corri atrás da bênção. Pastor, não me minto. Eu falei, não estou mentindo. É a bênção que corre atrás de mim? Eu nunca corri atrás dela. Deuteronômio 28, Deus disse, atentamente ouvidos a minha voz. Guardares os meus mandamentos. Ele diz, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Eu falei, é a bênção que corre atrás de mim, eu nunca corri atrás dela. Agora Deus disse, corra atrás de mim. Guarde a minha palavra. E as bênçãos vão correr atrás de você. Então, há um momento, onde aquele mesmo Deus, que nos chamou para ele com intervenções, ele vai dizer, agora eu quero que você conheça mais do que as intervenções. Eu quero que você me conheça. E à medida que os dias que a busca só interesseira começa a morrer, nós vamos entrar num ciclo de manifestações ainda maiores da parte de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.